Agora é o programa do Jean. Desde o primeiro dia, o Jean mostrou que é um prefeito bom de serviço. É obra no continente, no norte da ilha, sul, leste, nos morros, no centro. Pense em quatro anos que renderam. É um cara que mostrou serviço mesmo, hein? Jean fez muita coisa boa. Veio aqui, prometeu e cumpriu. Também foi um dos melhores prefeitos até hoje. Agora, anota o que vem por aí. É tudo obra grande. A Escola do Futuro no Estreito, para atender a criançada de todo o continente. A nova orla de coqueiros, da Praia do Rios até a Praia da Saudade. Com calçadas largas, novos leques, banquinhos na sombra. A revitalização da marginal da Via Expressa do continente, para melhorar a vida de quem vai para o Abraão, coqueiros, capoeiras, a Avenida Internacional dos Ingleses. Um novo caminho ligando a rodovia direto até o canto da praia. A Via Expressa Sul, que vai ser todinha recuperada. Desde a saída do túnel até o elevado da seta. Com ciclovia iluminada, novos canteiros. E olha que essa rodovia nem é da prefeitura. Não importa se é rodovia estadual. O que importa é realizar. O município está aqui para fazer. O Anderley diz que faz, ele vai ver. A gente precisa político desse tipo. E vem mais coisa por aí. A nova Avenida das Rendeiras, a nova Ponte da Lagoa, a primeira escola pública de idiomas da cidade. Para ensinar inglês, espanhol, francês, italiano. E a revitalização da parte leste do Centro Histórico. Bem do lado da Praça 15, que vai reviver toda a região. Com feiras, bares, restaurantes. O novo pró-cidadão já foi para ali. E olha como é que ficou. Deixa ele fazer o trabalho dele, que está sendo muito, muito bem feito. Bora trabalhar, gente. Bora trabalhar, gente. Bora trabalhar, meu querido. O Florianópolis de hoje é bem melhor do que aquela que eu encontrei quatro anos atrás. E isso nós construímos juntos, prefeitura e comunidades, lado a lado. Ninguém muda uma cidade sozinho. Foi conversando que a gente aprendeu o que cada bairro queria e sonhava. E pode ter certeza, o futuro vai ser ainda melhor que o presente. Agora, é hora de sonhar ainda mais alto. Juntos estamos mudando a cidade. E se Deus quiser, vamos continuar mudando. É 25!